Ah, ele tá bem, ainda bem, graças a Deus que ele tá melhor, não, não, pare com isso Pedro, a gente tem que matá-lo, não, 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 não podemos matá-lo, temos que acabar com a vida dele, não, não, para, sai de mim, você tá me controlando, me deixa em paz Ai, meu corpo, ai, que dor, o que que aconteceu, o que eu tô fazendo aqui? Acorda! Ai, meu Deus, quem é você? Você não tá me reconhecendo, Jean? Não, nunca conversei com o Pignons, aliás, vocês são meus inimigos Olhe bem pra mim, Jean Meu Deus, Pedro? Sim, você deixou o meu corpo, para, ele é do bem Ah? Oi O que aconteceu contigo? Não é o Pedro nem Ferrando, Pedro Sou eu sim Me prova Como? Não sei, deixa eu pensar, aonde o Pedro me levou pra treinar quando eu era pequeno? Nos altos da montanha, flutuantes Tá, passou Tudo bem Deixa eu pensar Aonde eu encontrei minha mãe? Na outra dimensão Aonde eu manifestei meus poderes? Cara, eu não lembro, faz tempo É, né, então tu não é o Pedro Sou sim Não, Pedro Sai Não sei quem é tu Eu não te reconheço Meu Deus, a espada Cadê meus itens, Pedro? Tá aqui na mochila Tá, então tu é o Pedro mesmo Meu Deus do céu, eu tô assustado Que isso? Para Jean O que tá acontecendo contigo? Eu virei o rei desse reino aqui Como assim o rei desse reino? Por que teu corpo tá meio pigman? Estou sendo Comandado por um pigman Está meio a meio Meio Pedro E meio pigman Aquele rei pigman? Para Aquele rei Pigman, por acaso? Não, pode ser sim ele Eu me lembro que aconteceu alguma coisa Que ele tinha jogado algum tipo Tinha o meu corpo aqui, jogado E eu fiquei sem pedaços do meu corpo E eles uniram com esse corpo Sério? Que estranho E Pedro, tu comanda essas pessoas? Esses bichos? Eu sou o líder, o rei O rei? Sim Nossa, caraca Eu tô estranhando demais, Pedro Desculpa, é que é uma coisa diferente ver tu assim Tá bem feio, tipo Não supera você Que roupa é essa, gente? Minha roupa é de rei, de príncipe Tu gostou dela, Pedro? Não Por que não? Muito feio Sério? Uhum Ah, Pedro, tu não vai acreditar que aconteceu O que? Eu lutei contra o Hugh O'Brien Eu sei E ele matou a princesa Bibi Tu não deve conhecer ela Ela não é da nossa época É, não conheço não Mas Tá Sério, tu tá Eu não acredito que tu tá vivo ainda Tipo Tá uma coisa muito estranha na minha cabeça, sabe? Jean, vai pra trás O que? Jean Corre daqui Correr? Não, eu não posso correr daqui, Pedro Jean Eu nem conheço o lugar Jean Para Pedro Para Ele tá me controlando Se eu me lembro bem Os pigmans Eles são do Hugh O'Brien, né? É Eles são comandados, né? Eu tenho uma coisa que eu posso te dar Mas eu não tenho certeza se vai ser bom pra ti Talvez pode dar ruim O que? É porque se eu te der Eu posso correr o risco Que é o colar que eu uso Tá vendo aqui o colar no meu peito? Hum Isso aqui vai controlar Esses teus poderes Ou essas coisas Só que daí eu vou ficar sem, tá ligado? Só que eu já tô um tempo Então provavelmente eu posso me controlar um pouco, sabe? Você se garante, Jean? Sim, me garanto Mas eu não sei Eu tô em dúvida se eu devo te dar ou não, tá ligado? O que que tu acha, Pedro? Melhor não No momento, agora não Não, eu tô conseguindo controlar essa coisa Mais ou menos Porra, Pedro, eu vou morrer Tô fraco Cadê minha armadura? Ah, também tá aqui dentro da mochila, boa Eu não sei mais Pedro, eu falhei em tudo Eu não consegui salvar a princesa Uma princesa que ia ser Aquela princesa que ia ser sacrificada, lembra? Ah Da minha mulher Sim, da tua mulher, Pedro Uhum E agora Eu não consegui salvar a filha dela É Fazer o que, né, Jean? É vida a percas É, eu sei que há Mas Eu poderia ter tentado Pedro, para de virar estranho Você tá muito estranho Na moral, Pedro Desculpa, Jean Não tem alguma forma De a gente conseguir Nossa, você quebrou tudo Para Pedro Para aí É, existe alguma forma Da gente, sei lá Te ajudar com isso? Não sei, Jean A gente tem que procurar uma cura Tá, e tu consegue sair por aí Nos aposentos Nos aposentos Aposentos? Como assim? Onde eu deixo os convidados? Aqui é o reino É aquele reino É, é o Dominique Tá, e uma pergunta Não existe uma biblioteca aqui? Deve existir Hum Pera, pera, pera Foi você que me teleportou? Sim Como? Eu dei meus pulos, Jean Sério? Uhum Então você tem poderes? É, eu adquiri poderes Com esse corpo aí? Graças a esse corpo? Sim Então não é tão ruim, né? Agora fui eu, desculpa Sério? Uhum Ai, para Bah, bah Você tirou a coroa por quê? Porque sim É sua Ah, é verdade A coroa é minha Deixa eu ver Faz tempo que eu não vejo a mamãe Eu vou colocá-la Como é que eu tô, Pedro? Feio Sério? Uhum Cara Por que tá sendo tão grosso comigo? Eu faço tanto tempo que eu te vejo E tu vem assim Eu não tenho mais intimidade com você, né? Sério? Pô, mas você era um pai pra mim Relaxa Tá Vamos andar Andar pra onde, Pedro? Pra algum lugar aqui do Renacar Ai, ai, ai Minha perna Como assim? Doendo Não sei O Fibro Brown bateu muito forte em mim, cara Então vamos ficar Volta a dormir, não? Eu vou ficar lá Então vem Preciso de um tempo sozinho, Pedro Eu ainda não acredito que eu falhei É, você deixou sua amiga morrer Eu falhei com a princesa Você foi fraco, já Pode contar uma coisa? Hum Contra Você sabia que eu tava começando a gostar dela? Eita Eu falhei, Pedro De salvá-la Ela deve ser uma ignorante que ela é mulher Por quê? Não sei Ela não tinha culpa de nada Hum Ela deve ser chata Não era Ah Ela era uma pessoa muito legal, Pedro Tá, descanse aí então Certeza, Pedro? Aham Tu não quer ficar conversando comigo, Pedro? Tô tão ruim Ah, cara Eu falhei, Pedro Em salvar ela Relaxa, Gia Você vai ter uma segunda chance Como? Não sei Um dia vai acontecer uma coisa Semiliar Você vai salvar a pessoa que você ama Mas ela tá morta, Pedro Eu sei Mas se um dia acontecer algo de novo Nesse estilo Você pode É Refazer o passado Refazer o passado Eu não tô entendendo, Pedro Tá, dorme, vai Ah, Pedro Eu não consigo Tá doendo demais a minha perna Hum Ai Come Ah, maçã dourada Isso aqui realmente ajuda um pouco Obrigado, Pedro De nada Esses caras, eles vão ficar me olhando toda hora? Vão Eu tô te protegendo Sério? Aham Você fez absoluto Tá, eu vou ficar usando essa coroa Que é minha Que é tua Mas é minha agora Me dá Tô com ela de volta? Sim Sério? Tô tão intimidado agora? Não fui eu que te dei? Tá, pode ficar com você Não, uma pergunta Tu usou a coroa até hoje Sendo que eu te dei Então tu não tem nenhuma intimidade comigo Sério Tem sim Então toma Tchau Acho que bom Tchau, Pedro Droga Eu falhei em salvar a princesa Porque ela morreu na minha frente Eu não pude fazer nada Nada porque eu sou fraco Ah E se eu tivesse tirado o colar lá? Eu não tirei Eu devia ter tirado o colar Que droga Se eu pudesse ter um jeito Só um jeito De voltar no passado Eu concentraria tudo Ah Não consigo nem mais falar Ah, eu vou deitar O que que tá acontecendo? Alguém tá tentando me acertar a flecha Pedro! Ah Esse Pedro tá tão estranho Enfim E vou ficar deitar daqui Até esperar a perna passar De dor Ah Ah Tchau 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 Tchau